Dia de Fúria e um mapa favorável, tá? É um equilíbrio de ambas as equipes. A Monty sabe jogar o Anciente e a Fúria também. E já começam as primeiras eliminações. O Denk com a primeira bate, a Arte vai encaixando os disparos, leva dois jogadores ao chão, cai em sequência, 3 contra 3, bombear dominado, C4 no chão, retake pra Fúria. Mas, Monty, safe, drop, Yuri, todo mundo encontrado, 1, azar, 1. Partidas. O Rinaldi acontecendo com o avanço aqui do drop junto com o Yuri, drop, leva o Boros e leva também o Yuri junto aí. E vem no 4 contra 4, né? Pede um jogador importante pra manter a vantagem numérica e a equipe da Fúria, mas segue nessa soldagem, né? Vem avanço do ouro, finaliza o Arte, cacerado sozinho. Agora no bomb site tá faz abertura, acaba não encaixando ali os disparos e aqui é troca de kills entre companheiros também, né? Tanto o drop levando o Yuri como o Denk levando agora... No bomb site da... E aqui tá faltando um pouco da Fúria jogar acima dessa linha de default, um jogador que tem essa característica de sempre pressionar essa região do... ...novamente com o cacerado, vai encaixando disparos, o Arte que finaliza, vai encaixando mais uma eliminação, cacerado leva dois jogadores ao chão. E aqui é vantagem da Fúria, 4 contra 2, safe, mais uma vez, acaba não acertando aqui o disparo. E se reposiciona, jogadores fazendo a passagem aí pro bomb site, dá assim a C4, né? C4 tá ali com o sacerado, safe, finaliza o Boros. E agora é somente CDI contra 4 jogadores com apenas 5 segundos no relógio, finaliza o AWP. Mas aqui já foi, primeiro ponto da Fúria, 4 a 1. Precisas de novas skins? Registra-te em CSGO Fest e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria, em alguns cliques, coloca o promo cold e obtém um bónus. Link na descrição do vídeo. Go, go, go. Nice shot. Vem com dificuldades, explosão da monte novamente aqui pro bomb site da A, cacerado, encaixa o spray, leva dois jogadores aí na conta. E Krasnal, direto, foi direto pro plant da Z4, confirma. Cai o safe no avanço aqui pelo templo, tem o art pra fazer a trade. 4 contra 2, é de que dá fúria na vantagem numérica. E a Molotov, tira ali o ouro, mantém o posicionamento aí pelo templo. Krasnal aqui pela caixa do bomb esperando o avanço dos jogadores. Vem o trabalho da fúria. Tem defuse apenas no cacerado e no drop. Faz abertura o ouro, cai o Yuri. Vem o avanço do art, confirmando mais um abate aqui, o AWP. 2x1, e tem o clique da C4 ali, o cacerado, tá indo direto. Vai garantindo defuse, ponto da fúria. 6 a 2 e o ouro corre. Vai tentando guardar a sua AWP, mas o art finaliza por aqui. E time safe, não acerta o disparo, acaba sendo punido na troca com a AWP. O ouro, mais uma eliminação aqui confirmada. E vantagem da monte mais uma vez. E vem o avanço do art, leva dois jogadores ao chão. Tem mais um por aqui. Garante o abate ao drop contra dois jogadores agora. E vem pra mais um plant de C4, ficando totalmente cercado o drop. Um jogador pra cada lado. Krasnal pelo bomb e vem pelas costas aí o Boros. E vai o drop, avançando no x1. Acaba sendo punido, eliminado. E mais uma vez, início de round a favor da monte. Com a região do meio já totalmente dominada. Só que safe, fala dele. Aparece por aqui duas eliminações pra AWP e o art. Muito bem posicionado. E garante mais um abate aqui o cacerato. Somente o ouro, o AWP contra cinco jogadores. Round muito bem trabalhado pela fúria. Ia apagando tudo que eu tinha no bom bebê. E vem avanço no escuro aqui com o Yuri. E drop, né? E o doro sem enxergar nada. Finaliza o primeiro jogador. O drop faz a 3 de kill. E o art já deixa em bloque. Vai tentando disparos no meio dela. Encaixa o disparo. Leva dois jogadores. O drop finaliza mais um. E é somente o AWP contra três jogadores. Ele que tem apenas 13 de life. E 25 segundos. O safe vem de avanço pela varanda. E segue avanço. Minha flash. Drop totalmente cego. Acaba sendo punido pelo Boros. E é 4 contra 4. Já vem Yuri. Se reposiciona. Faz o strafe ali pra cima dos jogadores. Arte. Garante mais um abate a favor da equipe. Furiosa. E vem de vantagem numérica. 4 contra 3. CGI com domínio da região aí do janelão. E já vem avanço também por parte do safe. Aqui na rampa. E o Krasnal que tá por aqui. Yuri também. Segue junto com o AWP. E agora é o safe. Faz a abertura. Finaliza o jogador. Já tem informação aqui do Krasnal. Vai se reposicionando. Fazendo a abertura. Mas já teve avanço pra caixa. Vai se reposicionando. O AWP fez barulho. Acaba errando o disparo. Eliminado aqui o safe 3x2. E olha o CGI. Tá vindo pelas costas. Tá vindo pela sombra. Garante o abate Yuri. Mas acaba sendo punido. 2x1. Cacerato. E arte contra. Um jogador que confirma aí o plant da C4. E vem no retake. E vem trabalho do arte. Já nos disparos no meio da smoke. Chama atenção. Cacerato chega. Pra fazer esse trabalho em dupla. Os dois jogadores com defuse kit. E vem trabalhando no round. Já com flashbang. Tenta fazer a abertura. O tempo da C4 já chegou na metade. Basicamente nos momentos finais. Tem a flash. Tem clique do cacerato. Tá indo direto. Vai fazendo a abertura. O arte. Deleta o jogador por aqui. É ponto da fúria. 8x6 no marcador. A mira pela varanda. Acaba errando o disparo. Não acerta aí a primeira eliminação. Já tem informação. Chega o arte. Que finaliza o primeiro jogador do round. E tem a WP lá na base CT. Troca o armamento. O arte. Vem com essa W. Acaba errando o primeiro disparo. Finaliza o Boros. Tem mais um jogador aqui na esquina. E avanço da fúria pela rampa. O Denk é encontrado. Eliminado. O ouro também. Já foi encontrado por aqui. O drop. Que leva já os dois jogadores ao chão. Somente o CGI contra 5. Eliminado. Ponto da fúria. 8x7. Já está acontecendo. Por parte da Monty. Já tentando ali os disparos. O Boros já foi explotado. Tem o safe. Art. Entrada já pelo escuro. O Boros. Leva dois jogadores ao chão. O drop consegue o abate. Mas já cai em sequência. Cacerato sozinho. Agora contra 4. Que desastre. Empurrando aí a fúria. O pistol aqui. Com dificuldades. Cacerato aqui. Difícil a vida. E vai ter avanço aqui do Boros. E vai ter avanço aqui do Boros. Explotado pelo Cacerato. Vai tentar encaixar aqui os disparos. Boros não consegue encaixar. Segue agora para o seu primeiro round armado. Com avanço aqui pelo meio. O Art finaliza o primeiro jogador. Acaba ficando com 15 de life. Mas segue ali com os disparos no meio da Smoke. Consegue se domina. E acaba recuando. Tem Yuri também. Rumo ao bombsite da A. Confirmando o primeiro abate. E vem o Boros. E vem o Boros aqui pelo janelão. Já tentando aqui. Surpreender no avanço. O Art que está por aqui acaba caindo. Tem avanço do drop pela varanda. Confirmando mais um abate. É 4 contra 2. Tem avanço. Acaba caindo o Cacerato. 4 drop encontrado também. E a vantagem que tinha a equipe da Fúria. Vai por água abaixo. Vem avanço por aqui. Se já segue pela rosquinha ali na ligação. Vem avanço por aqui. E acaba sendo punido. É o safe contra 2. Não é possível, Vicky. Ah, não é possível. Mas aconteceu, Pia. Não acerta os disparos. O safe é finalizado. Mais um ponto para a equipe da Monty. Ficando totalmente cercada, né? Vem o Ouro com o primeiro abate para cima do Cacerato. Sabe qual que é o problema? Ver que ninguém espera o posicionamento do Denker. E olha ele. Segue pelas costas. E realmente ninguém espera. Mais uma eliminação aqui confirmada. Krasnau acaba sendo punido. Não, acaba punindo ali o drop, né? Vem as trocas. Mais uma aqui confirmada. E o Arte contra cinco jogadores. Aqui, mais uma vez, Pia. No fogo já, né? Ali a equipe. E vem a explosão da Fúria para o bom 7 da B. Boros com a primeira eliminação na conta. Tem Krasnau pelo Bombe. E caixa spray leva três jogadores ao chão. Cacerato sozinho. Finalizado pelo Boros. E é que a Fúria tem que voltar a pontuar. E seguir pontuando, hein? Dificuldades por aqui. 14 a 7. A 1 do match point. A 2 de fechar o mapa e o ouro. Avançou pelo meio. Krasnau garante mais um abate. Em poucos segundos de round. A monte. Tem o domínio do mapa. E as primeiras kills já nas mãos, né? E vem avanço. Tem abertura por aqui. Aqui o Denk leva um, dois jogadores. Cacerato sozinho. Agora contra quatro jogadores. E sem dificuldades o Denk, né? Não é possível. Meio. O trabalho que a monte está colocando pelo meio. Muito bom. Um cacerato nos últimos segundos. Depois do tempo. Foi eliminado. 22 vezes a monte jogou essa incêndio. Aproveitamento gigantesco. Nossa, que isso. Acelera aqui a entrada e dá certo, né? O Boros acaba sendo surpreendido. O Denk ainda tem a 3 de kill nas mãos. E o Yuri já com 30 de life. 4 contra 4, né? Tem avanço aqui do Krasnau. Pode tentar surpreender aí o Yuri. Que foi se reposicionar ali de volta, né? Junto com seus companheiros. Não. Não, aí não. Já tem avanço do Krasnau com mais uma eliminação aí na conta. E aquele 4 contra 3. O Arte acaba sendo surpreendido. Finalizado por aqui. E é somente o Yuri Cacerato. Yuri com 50 de vida encontrado. Eliminado. Cacerato finalizado. Bom, te garante a vitória. 16 a 7. Com um CT perfeito. So. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri